Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço, o tema do programa, os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Mas vamos falar propriamente do futebol e claro, de uma maneira geral, do que o Brasil conquistou lá. E foi a melhor participação do nosso país em uma Olimpíada, 21 medalhas conquistadas. E no futebol masculino, também conquistamos o ouro. Já no feminino, a seleção de Pia Sanhaj foi eliminada nas quartas de final. Com a gente, temos o Daniel Kaiser e o Renato Azevedo. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Olá, tudo bem, Rui? Como é que você está? Tudo bem também para o Renato. Pois é, né? A expectativa... Aliás, a Olimpíada, enfim, me gerou uma expectativa muito grande, como eu tenho todo ano. Ainda mais com esse ciclo mais longo, né? De cinco anos. E foi muito boa. Acho que ela foi completamente superada, porque a gente tinha medo, né? No meio da pandemia, como é que seria, sem público. E no final das contas, eu fiquei aí completamente envolvido com os Jogos Olímpicos nas últimas duas semanas. E que bom, né? Que a gente conseguiu trazer esse ouro no futebol masculino pelo segundo seguido. Agora, valorizar todos os ouros, né? Todas as medalhas, todos os resultados daqueles que também bateram na trave, né? Porque a gente sabe como o investimento é baixo para a maioria dos esportes. Então, só dos atletas estarem lá em Tóquio competindo em alto nível, se colocando entre os melhores no mundo, já é um grande feito. E vamos falar bastante desse, principalmente do futebol, mas também do que o Brasil fez em Tóquio. Com certeza. Renato Azevedo, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Companheiro, colega, amigo, juntamente com o Daniel Kaiser, o Sorato, também o Djalma Beltrame, enfim, todos os amigos da TV Alerj, a câmera 2 aí nas transmissões da Série C, a 5ª Divisão. Renato, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Arena. É, Rui. Fuso horário ainda voltando ao normal, né? Jogos na madrugada, a gente prestigiar o Brasil. É, muito triste, assim, triste porque a gente sabe que podia ser melhor, a gente sabe que com investimento através do esporte, eu sou um defensor da causa de que o esporte é um dos maiores inclusores sociais que a gente pode ter, a gente usar a ferramenta do esporte como inclusão social. Por coincidência, eu estou na Vila Olímpica da Mangueira aqui, né? Vim aqui visitar um amigo, e aí você vê aqui todo um programa social da Mangueira voltado para o esporte, atletas que tiveram na Olimpíada saindo aqui da Mangueira. Só que isso é uma gota no oceano, e a gente sabe, e o que entristece é saber que, se tivesse um pouco mais, se tivesse o Sorato com a Vila Olímpica lá do Mato Alto, e outras vilas olímpicas, se tivesse isso de forma mais pulverizada, a gente teria os resultados melhores, isso entristece, mas ao mesmo tempo a gente vê que heróis aparecem de 4 em 4 anos, né? Isaquias Queiroz, o rapaz do surf, o lançamento de peso, você vê aí o da bola de peso, você vê onde o cara treinava, num terreno baldio. Então, assim, são heróis que aparecem de 4 em 4 anos, aparece Maura e Maggi, aparece outros heróis de 4 em 4 anos, e eu acho que o que deveria ser regra no Brasil é exceção, porque o futebol, desculpa a gente ser polêmico, às vezes, porque a gente fala a verdade, a gente é dito como polêmico, o futebol não faz mais que obrigação, porque você só tem jogador milionário naquela seleção, que já joga na Europa, vamos aí, o goleiro, Daniel Alves, Bruno Guimarães, os caras milionários, então, assim, a gente não tem nenhum ali que está... não é como os esportes normais, que os caras estão ali suando para conseguir um patrocínio. Então, o esporte, para mim, não mudou muito, eles tinham a obrigação de ser campeões olímpicos, mas o restante realmente são heróis, Luiz, e a gente fica muito triste, porque a gente não consegue... passa 4 anos, vão passar mais 4 anos, e a gente vai bater na mesma tecla e não vai conseguir mudar a mentalidade de que o esporte é inclusão, o esporte tira o menino do tráfego, o esporte tira o menino que está assaltando o teu carro na rua, o esporte faz isso. Então, a gente tem essa ideia, e obrigado por deixar a gente participar e estar falando sobre esses assuntos aqui, Luiz. Com certeza, você falou da Vila Olímpica da Mangueira, e um trabalho muito bonito que faz aí, quem faz aí, é o deputado Chiquinho da Mangueira, e não é de agora, é ao longo de anos. E eu estive na inauguração da Vila Olímpica da Mangueira, na década de 90, quando eu era repórter da Super Rádio Tupi, e quem esteve aí no dia, nada mais, nada menos do que o atleta do século, ainda é, mesmo que nós ainda estejamos já no século 21, porque ainda não foi eleito o atleta do século 21, portanto, se ele ainda é o atleta do século 20, também é ainda o atleta do século 21, nada mais, nada menos do que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e pude estar com ele aí na inauguração, naquele dia, calor muito grande, aqui no Rio de Janeiro, quando foi inaugurada a Vila Olímpica da Mangueira. Bem, o sábado, o sábado do dia 7, portanto, recentemente, foi um sábado dourado para nós, brasileiros. Conquistamos no boxe o Ebert Conceição, a medalha de ouro, depois tivemos na canoagem o Isaquias Queiroz, e depois tivemos a nossa seleção brasileira masculina olímpica, sob o comando do técnico André Jardini. Kaiser, o que disse o Renato Azevedo recentemente? Estou falando desses três esportes porque foi um dia histórico para nós, brasileiros, e para os atletas também que estiveram lá nos Jogos Olímpicos do Japão 2020, apesar de ter sido realizado esse ano, a logomarca permanece 20, porque não foi realizada a Olimpíada ano passado, esteve, inclusive, ameaçada desse ano, em função da pandemia do Covid-19. Mas isso que disse o Renato Azevedo, esporte é inclusão social, e a prova é que mesmo os atletas com dificuldades de patrocínio, de treino no meio de uma pandemia, ainda trouxeram ouro olímpico para nós aqui no Brasil, e num sábado marcante, Daniel Kaiser. Pois é, foi um sábado realmente histórico, e que bom que os Jogos aconteceram justamente por conta disso. Imagina o prejuízo que você teria para tantos atletas, se você não tivesse os Jogos Olímpicos acontecendo, muitos talvez perderiam a oportunidade, porque o intervalo de oito anos entre o Rio de Janeiro e Paris 2024, imagino que seria isso para muitos atletas que se prepararam ao longo de todo o ciclo. Agora, sobre essa questão da inclusão, da questão do patrocínio, da dificuldade que os atletas têm, como disse o Renato, eu concordo, assino embaixo com tudo que ele disse, e eu acho que contrasta muito com a situação do futebol, e por isso eu fiquei muito preocupado, e realmente eu fiquei bem chateado, vou dizer assim, com o que aconteceu após a conquista do futebol. Aquela questão na premiação, no pódio, eu acho que foi excelente o título, mas aquilo ali é talvez a marca negativa, porque você tinha lá, você tem um agasalho onde todos os atletas sobem, é um agasalho do COBE, com a marca que fornece esses agasalhos para o COBE, e quando o futebol, os atletas, a gente ainda não sabe, ainda não temos a informação se foi um pedido da CBF, se foram os próprios atletas, só que quando a gente tem eles se recusando a usar o casaco do COBE, subindo com a roupa de jogo da CBF, isso atrapalha demais essa questão do desenvolvimento do esporte, questão de patrocínio, o COBE vai ser provavelmente multado, isso atrapalha ainda mais todo esse lado, e a questão é, o futebol é o lado mais privilegiado nessa história toda, o futebol é onde está o dinheiro, a gente infelizmente vive ainda no Brasil uma questão de uma monocultura esportiva, onde o futebol está muito acima das outras modalidades, e com isso, você pode pegar o salário de qualquer jogador ali, provavelmente vai pagar o salário da maioria dos atletas que estavam competindo em outras modalidades, então, é de certa forma até egoísta a gente ver aquela atitude que vai provavelmente prejudicar de alguma forma outros atletas, enquanto o futebol, enfim, o futebol se autossustenta, o futebol tem Copa do Mundo, tem toda uma máquina que gira ali em torno e que não vai influenciar no futebol, então, para mim, essa é a nota triste do dia, agora, um dia que foi maravilhoso, realmente, com o ouro do Isaquias, a gente sabe do esforço do Isaquias, um cara para lá desforçado, e que estava muito determinado, depois da Rio 2016, de cumprir essa missão, digamos assim, de trazer esse ouro, ainda mais depois de ter ficado em quarto lugar na C2, do Ebert também, um cara muito batalhador, a gente viu a felicidade dele, só quando ele já se classificou para a semifinal, já tinha garantido uma medalha, então, foi para lá de especial, assim como a gente viu todos os brasileiros nos jogos, o Renato citou o Darlan Romani, realmente foi espetacular, o cara é o quarto melhor do mundo no arremesso de peso, e praticamente ninguém conhecia ele, então, que momento especial, e espero que esses Jogos Olímpicos sirvam também para a gente continuar falando, incentivando ainda mais a prática das diferentes modalidades, para justamente, como o Renato disse, poder tirar garotos do mau caminho, poder trazer gente para o esporte, porque o esporte muda vidas. Com certeza. Renato, sobre o que disse o Daniel Kaiser, nessa questão dos uniformes, o COBE, Comitê Olímpico Brasileiro, inclusive divulgou uma nota oficial, no próprio sábado, criticando a CBF, pelos atletas não terem vestido o uniforme oficial, porque existia um acordo pela nota oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. E atletas também criticaram os jogadores da seleção brasileira. Essa guerra comercial, que não é de agora, entre a CBF e o COBE, atrapalha realmente, uma vez que o espírito olímpico deveria estar, acima de tudo, colocado em primeiro lugar, e valorizar cada vez mais a chamada medalha de ouro para nós? Ô, Rui, vou falar mais uma vez, a gente quando fala a verdade, a gente é polêmico, né? Ali ninguém está preocupado, eu acho que cada jogador vale cada centavo que ele ganha. Se ele ganha, o retorno que ele está dando, para o cara te pagar 200, é que você está dando um retorno para ele de mil. Então, assim, a gente não está aqui, ali ninguém roubou ninguém, ninguém ganhou ninguém, os caras chegaram onde chegaram por mérito, por merecimento. Agora, é uma atitude revoltante, covarde, porque eu vejo o seu Daniel Alves bater no peito, dizer que é o maior campeão, para que que quer ir à Olimpíada se não vai compartilhar com o espírito olímpico? Se você tem um único, ali você está cedido à Olimpíada, você ali não é jogador do Barcelona, do Real Madrid, do Flamengo, do Vasco, ali você está representando a sua nação. Então, se o cara tem um uniforme, poxa, eu sou a patrocinadora do COBE, eu ajudo, o COBE ajuda de todas as modalidades. Claro que o futebol é o carro-chefe, maior audiência, é o maior apelo popular, todo mundo quer ver o futebol. Ah, o cara quer ver o 200 metros, a natação, mas está na cabeça do cara que quer ver o futebol. Aí, numa premiação, onde aparece o patrocinador, onde o cara vai ter o retorno de tudo que ele investe, o jogador sobe no pódio e amarra o casaco na cintura. Sabe, eu acho de uma falta de respeito, uma covardia com outros atletas que estão ali sofrendo, pessoas que lutaram durante quatro anos, e assim, para eles estarem ali na Olimpíada ou não estarem, mudou nada na vida de ninguém, eles vão sair dali, vão condenar os seus salários astronômicos, merecidamente, né, diga-se de passagem, merecidamente. agora, foi covarde, foi duro, foi um golpe covarde, um golpe que não se faz, tá certo? Da CBF, mais uma vez, agindo de forma, né, escusa, né, a gente vê tanta coisa acontecendo na CBF, é hora de demonstrar para o povo que, né, está aberto à mentalidade, coisas novas, mas não, fizeram isso. Então, Rui, me entristece muito, por isso é que eu digo para você, é, tira o futebol do Esporte Olímpico, porque não adianta, você vai ter a divisão, você vai na, você vai na, você não vai ver o atleta do futebol, passeando na Vila Olímpica, você não vai ver, Rui, o atleta de futebol na Vila Olímpica, você vai ver o cara trancafiado num hotel cinco estrelas, então assim, você vai vendo a divisão de coisas, a divisão, isso me chateia muito, é muito triste, Rui, a gente realmente, foi um episódio muito feio. Com certeza, o que disse você, e também, o Daniel Kaiser, porque, eu acho que, o espírito olímpico, tem que estar acima de tudo, essa guerra comercial, tem que ser deixada de lado, e mais, o COBE confirmou, que mesmo os atletas, da seleção brasileira, medalha de ouro do futebol, tendo subido, com o uniforme, da CBF, não dele, do COBE, conforme já estava, tudo tratado, eles irão receber, setecentos e cinquenta mil reais, para serem divididos, entre o grupo, da seleção brasileira. Na segunda parte, a gente vai voltar, com mais detalhes, falando dos Jogos Olímpicos, em especial, o futebol, com Daniel Kaiser, e Renato Azevedo, já já, no Arena Esportiva.